Olá! Tudo bem com você? Estamos juntos aqui para darmos continuidade ao nosso projeto Oceanos. Hoje iremos entender a ligação entre o oceano e a economia. Você sabia que o mar é extremamente importante para a economia do nosso país e que muitas famílias dependem dele para viver? Isso mesmo! Isso envolve tudo aquilo que gera capital, ou melhor, dinheiro. São várias as riquezas que surgem do mar. O petróleo, a pesca, as atividades de lazer, como mergulho e passeios de barco, e até mesmo produtos que encontramos à venda nas lojas ou na internet, que viajam, em sua maioria, sobre as águas do oceano. Então, para que tudo isso continue existindo e suprindo as necessidades de quem conta com o oceano para seus negócios, precisamos adequar muitas das nossas atitudes atuais. Um desafio, em tanto! Berthioga é uma cidade litorânea, pois fica localizada à beira do mar. Por isso, é uma cidade que tem praia. E muitas famílias daqui dependem do mar para viver. Usam-no como meio de trabalho. Temos famílias de pescadores, de barqueiros, por exemplo. Entre outras, milhares de profissões que não só vêm do mar, mas também da praia como um todo. Agora que vocês já sabem da importância do mar para a nossa economia, vamos à nossa atividade de hoje. Antes da atividade 5, irei ler um conto para vocês. O conto é da escritora Isabel Furini, autora da coleção infantil Corujinha e os Filósofos. O nome do conto é Fabiano vai à praia. A avó de Fabiano foi procurá-lo para ir à praia no final de semana. A avó afundou a haste do guarda-sol na areia. Fabiano sentou-se na areia sob o guarda-sol e pegou seu baldinho e sua pá. Sentado, observava as pessoas que caminhavam. Bem, na realidade, o que ele mais via era as pernas das pessoas. Pernas gordurinhas, pernas magrinhas como palitos, pernas branquinhas como a neve, pernas vermelhas como o camarão, pernas bronzeadas, pernas e mais pernas. Dona Rosa, sua avó, perguntou. Vamos caminhar um pouco? E, caminhando na praia, o menino viu muitas gaivotas, observando o mar. Depois, a avó e o neto voltaram para seus lugares bem baixos do guarda-sol. Fabiano juntou areia com a pazinha e fez muitas estrelas do mar. Algumas grandes e outras pequeninas. Uma hora depois, Dona Rosa disse, Fabiano, vamos para casa. Mas amanhã voltaremos. Tenho que limpar o balde, disse o menino. E a avó o acompanhou, para que o menino pudesse lavar o balde e a pazinha no mar. Enquanto limpava a pazinha, veio uma onda forte, zaz, o menino caiu na areia. A avó o ajudou a levantar. Ela sabia que não havia perigo, porque eles estavam na parte rasa, onde tem pouca água. Foi só uma onda sapeca, disse Dona Rosa. E o menino riu. A avó e Fabiano foram caminhando até a casa da praia, que ficava bem na frente do mar. Agora, que lemos este conto, muito bacana. Vocês viram muitas coisas que Fabiano fez na praia? Como a praia é divertida, cuidado, só vá ao mar, bem no rasinho e com a companhia de um adulto. Combinado? Atividade 5. Faça uma lista, ou no mínimo, 4 coisas que você gosta de fazer na praia. Agora, vamos para o desafio 5. Você vai procurar uma imagem, ou então, se não achar a imagem, faça um desenho de uma profissão ligada aos oceanos. A gente deu alguns exemplos aqui nesta videoaula. Agora, eu vou dar um recadinho. Nas próximas aulas, lá para a aula 7 ou 8, provavelmente, nós faremos um cartaz. Então, eu peço que já vão procurando, já vão separando material para fazer um vídeo-cartaz. Cartolina, lápis de cor, de cera. Fique à vontade. Por hoje é só, pessoal. Nossa aula termina por aqui. Um beijo para todos. Espero vocês na nossa próxima videoaula. Tchau! Tchau! Tchau!